Complementando o vídeo anterior que eu fiz no lixamento Já fiz diversos vídeos desses sobre fundo preparador Mas é sempre bom trazer vídeo pra vocês de fundo preparador Porque tem sempre pessoas novas entrando aqui nas minhas redes sociais Sempre tem novos seguidores Pessoas que já conhecem de pintura Mas pessoas que ainda não conhecem de pintura E tá aqui pra colher informação em cima dos conteúdos que eu passo Como vocês viram eu fiz todo o lixamento No vídeo anterior Passei a vassoura Mas mesmo assim, meu braço pretinho aqui Tá vendo? Vamos fazer na camiseta? A poeira fica, tá vendo? Tem poeira Posso aplicar a massa corrida direto no reboto? Pode Não é errado Mas eu recomendo aplicar o fundo preparador Ela vai dar mais ancoragem Eu já fiz o teste Aonde eu passei massa corrida Sem fundo, sem nenhum tipo de fundo E aonde eu passei direto no reboto Quando eu passei esse pato, ela sai mais fácil Então vamos dar um ponto de ancoragem Vamos melhorar Ó Vamos aglutinar essa areia toda solta que tá caindo aqui Ó Galera, por mais que eu barri Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Vou limpar de novo Tá? Eu vou passar a mão Ó Como eu acabo com isso, Juliano? Por mais que eu lixei E passei a vassoura Fundo preparador de panela Temos aqui, ó Vou mostrar pra vocês a aplicação Tá? Vou jogar um pouquinho Esse produto aqui Ele pode ser diluído, tá? Vou jogar só um tiquinho pra vocês verem Já tem uma quantidade ali Diluída Ele parece um leite, tá? Vou pegar o próprio sensor aqui, ó Tá? Lixareirinha Demão única, tá, pessoal? Não tem necessidade de dar as duas demões Não tem E aí, ó Tá escorrendo Que ele é meio chatinho pra trabalhar, tá? Ó Ele se vai puxar de baixo pra cima Tá vendo? Ó É a forma mais fácil de você trabalhar com o suco preparador Prenda aí uma base de resina E assim já vai pegando Vai levando Serve pra Parede com cal Aquela parede que o vereador foi na tua cidade Aí pintou bom na época da eleição E não voltou pra pintar E você encosta com a roupa Fica aquela marca branca Você vai pintar ela Você tem que aplicar o fio preparador Tá descascando a parede Se cascou, se cascou Quer prender as partes soltas Abuntinar Fio preparador Gesso Fio preparador Fibra ou cimento Fio preparador Tijolinho Reboco fraco Fio preparador Você pode aplicar no borrifador, né? Em outras regiões Mas Fio da parede, ó Rolo Feito isso Após a secagem Vocês vão ver no próximo vídeo Eu entrar com a massa corrida Roletada Roletada Rolada Enfim Tá vendo, ó Olha a diferença da parede Mostra pra ele Depois De secar Eu venho aqui E só Aplico a massa Ou até pintura Vamos supor que o cara Que só pinta aqui direto Ele vai colocar no painel De madeira aqui Você pode pintar por cima Porque já tá com uma demanda De fundo, entendeu? Deu pra entender? De verdade? Então deixa teu comentário aí Fala o que vocês acharam Desse vídeo Valeu É nóis Até o vídeo da massa corrida Que eu tô botando aí Valeu